A Capirosca A Capirosca, porra, vai Ei, mulher, pato, tá tudo pronto Quero ver tu se acabar quando o Rony soltar o ponto A Capirosca, porra, vai Pera, só ali que eu vou chamar o cara aqui, véi Vou chamar o cara aqui, véi Deixa eu dar um pé aqui Pera aí, Capirosca, não, pega, pera aí Ei, mulher, tá tudo pronto Quero ver tu se acabar quando o Zé soltar esse ponto Ponto, ponto, ponto A Capirosca, é um pato, hein Deixa eu ser bom, 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 bom Bota a bagaceira, pata o velho, bagaçaia, assim ó Chula a sela, vai na capirazca Beijinho meu filho Gostou, capirazca Deixa eu dar um pega aí É essa mesmo aí? Ah, não acredito não Ela disse que eu sou safado, que eu sou um vagabundo Diz que eu sou safado, que eu sou um prostituto Senta Carol, o maloqueiro bruto Senta Carol, o maloqueiro bruto Senta Carol, o maloqueiro bruto Senta Carol, vai sentando vai Vai sentando vai Senta Carol, vai Senta Carol, vai Senta Carol, vai Senta Carol, o maloqueiro bruto Senta Senta Carol, o maloqueiro bruto Senta Carol, vai Senta Carol, o maloqueiro bruto Senta Carol Senta Carol, o maloqueiro bruto Senta Carol, o maloqueiro bruto Senta Senta Carol Senta Senta Carol, o maloqueiro bruto 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 Pena de urubu, asa de galinha Deus abençoa que amanhã fecha a continha Pena de urubu, asa de galinha Deus abençoa que amanhã fecha a continha Cota feita, cota feita Venha cota feita, cota feita Cota feita, cota feita Venha cota feita, cota feita Joga a virada, bichinho, que elas gostam, vai Quero, quero, quero sumir, quero, quero sumir Cota feita, cota feita Venha cota feita, cota feita Venha cota feita, cota feita Suíde a misera, vai A Gabi da Masca É a banda de todo mundo Respeita Pena de urubu, asa de galinha Deus abençoa que amanhã fecha a continha Pena de urubu, asa de galinha Elas gozam, bicho A Gabi daolska B всем sepou Venha cota feita, cota feita Venha cota feita, cota feita Boleta cota feita, cota feita Venha cota feita, cota feita Vamos ganhar cota feita Ha, 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 ha Ai! Ruelito! Regi-prime-me! Perereca não tem facção! A mesma que dá pro ladrão. Já avisei, fui pro patrão, eu vou com disposição. Vamo tacar o peru na mulher dos alemão. Já avisei pro patrão, eu vou com disposição. Vamo tacar o peru na mulher dos alemão. TACO PIRU, 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 TACO PIRU. Sala Bizarata, saco DJ Bruno, please Rá Vou falar de novo, pinte, ó Pera bede que eu não tenho facção Pera bede que eu não tenho facção A mesma que dá pro polícia A mesma que dá pro ladrão, vai Pera bede que eu não tenho facção Pera bede que eu não tenho facção A mesma que dá pro polícia A mesma que dá pro ladrão Já bezei, fui pro patrão, eu vou com disposição Vamos tacar o peru, a mulher dos alemãs Já bezei pro patrão, eu vou com disposição Rapaz, essa música é da confusão, rapaz Taca o peru, taca o peru, taca o peru, taca o peru, taca o peru A mulher dos alemãs, taca o peru, taca o peru, taca o peru Taca o peru, taca o peru, taca o peru Taca o peru, taca o peru, taca o peru A Gabiroska Em cima da cama de quarto gelado, de porta fechada, ela pede que pôr Em cima da cama de quarto gelado, de porta fechada, ela pede que pôr Porr em porra, porr em porra, porr em porra, porr em porra Porr em porra, porr em porra, porr em porra Empurre em porra, empurre em porra, essa fila da puta Empurre em porra, empurre em porra, empurre em porra Empurre em porra, empurre em porra, empurre em porra Empurre em porra, empurre em porra Desça ali que ela gosta e vem Desça ali, pode empurrar A Gabriel Esque vem A tal da outra, tal do seu mês Vou falar com ela de novo, vai Cima da cama de quarto gelado de porta fechada, ela pede que porra Corre em pó, 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 corre em pó Corre em força fila da puta Corre em força Corre em força Corre em força Corre em força fila da puta Corre em força Corre em força Bessa ali que ela gosta e vem A galera que vem Peraí no posto que vai pro pé Ê Ê Ê Ê Ê Vem na divulgações Vem na divulgações O Lobisomo Vai te pegar O Lobisomo Vai te pegar Cuidado com o Lobisomem Se ele te pega Ele te come Cuidado com o Lobisomem Se ele te pega Rocka 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 roll Eu tô cansado, eu vou fumar um chá Tô estressado, eu vou fumar um chá Tô estressado, eu vou fumar um chá Tô estressado, eu vou jogar um chá E esse chá é bom, esse chá é bom E esse chá é bom, esse chá é bom E esse chá é de que, bicho? Soca picanela, soca picanela Soca picanela, soca pica Soca picanela, soca picanela A virada que elas gostam, fica moladinha, vai Pé, 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 sumiga, pé, 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 sumiga Pé, só picanela, soca picanela Pé, só picanela, soca picanela Sala miserável, sala miserável, sala miserável Vou botar devagar, vou botar devagarzinho, vai Vou botar devagar Vou botar com raiva Vou botar devagar Vou botar com raiva Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, alambeta Empurra, empurra, alambeta Comprei 4 pão de doce, 1.5 pão de sal A cerveja é 7 contas e a cachaça é 1 real Comprei 4 pão de doce, 1.5 pão de sal A cerveja é 7 contas e a cachaça é 1 real Beba, beba, beba Beba quick, mas não beba nescau Beba quick, mas não beba nescau Beba quick, mas não beba nescau Beba quick Beba quick, Zé, vai Acabe, rosca, porra, vai A tal da loira, traduções Beba quick, mas não beba nescau